Olá amigo, tudo bem? Hoje eu irei trazer um vídeo, eu vou fazer o download do programa MuseScore 4 e vou falar as minhas primeiras impressões a respeito das diferenças entre o MuseScore 4 e o MuseScore 3. Eu ainda nem conheço o MuseScore 4, então vamos ao vídeo? Vamos descobrir junto esse novo programa? Então eu já estou aqui no Google e primeiramente vamos fazer o download do programa MuseScore 4. Vamos lá? Então vamos lá, eu digito MuseScore, já aparece aqui, então vamos nessa, aí aparece essa tela aqui, está vendo? Só que o que eu vou fazer? Eu não vou clicar aqui porque eu já tentei baixar ele antes, eu tentei fazer uma gravação antes dessa e vi que ele instala um programa além do MuseScore, então eu vou baixar aqui, download do MuseScore sem MuseRub. Então vamos lá, agora é só aguardar. Download do MuseScore feito, a gente vem aqui, clica aqui, aguardar, instalar, vem aqui, next, clico aqui em aceitar, se você quiser ler pode ler, eu não vou ler isso tudo aqui, next, next novamente, instale, install, né? Agora aqui ó, sim, só aguardar. E aqui ó, finish. E provavelmente ele vai abrir o programa MuseScore 4. Então aqui ó, ele baixou o programa já e abriu aqui pra gente, repara que ele está bem diferente do MuseScore 3, está vendo? É, tem, aparece isso daqui, tem ali uma nova partitura, provavelmente já era alguma coisa que eu tinha feito antes. Eu vou clicar aqui ó, em partitura. E aqui tem aonde a gente vai trabalhar, o início, meio que seus projetos anteriores, vamos clicar aqui ó. Cancelar, isso aqui provavelmente foi um projeto antes. Ou, ah não, isso aqui ó, vocês veem que eu estou conhecendo o programa juntamente com vocês, aqui é pra criar uma nova partitura, está vendo? Mas vamos aqui, a gente pode vir aqui também em arquivo, e clica em novo, ou simplesmente Ctrl N, como apareceu ali. Então a gente, vamos fazer aqui ó, a gente vamos não né, vamos fazer aqui uma nova partitura, Ctrl N. Então vamos lá, aqui aparece os instrumentos, está vendo? Beleza, apareceu aqui ó, cordas dedilhadas, provavelmente o violão está aqui. Ah, está ali ó, violão, clico em violão, clico nessa setinha, eu estou conhecendo aqui juntamente com vocês. Clico em próximo. Aqui tem as opções ó, de escolher a armadura de clave, fórmula de compasso, andamento, quantos compassos você vai usar na música, o título, o compositor e tudo mais. Vamos colocar aqui o título aqui, teste. Beleza, vamos selecionar aqui num compasso de, no compasso não né, armadura de clave de ré maior, fórmula de compasso, vamos colocar em 2 por 4, a gente pode clicar aqui ó, e diminuir 2 por 4. Eu achei mais assim o visual, a minha primeira impressão com relação ao visual, o visual ficou mais bonito, ficou mais interessante. Então aqui a gente clica aqui nesse quadradinho aqui, eu vou estar trazendo, eu vou conhecer melhor esse programa ao longo dos tempos e vou estar trazendo tutoriais para você. À medida que eu for aprendendo, eu vou trazendo o tutorial para você, tá bom? Então aqui o andamento ó, a gente pode diminuir, vamos colocar em 80 BPMs, aqui. E aqui eu posso colocar o compasso também, quantos compassos, bem interessante. Posso criar compasso de Anacruz, então vamos concluir. Beleza, aqui a gente abriu a nossa partitura. Então, vamos lá. Tem aqui o andamento ó, vamos ver se eu consigo deixar esse andamento invisível, vou clicar F8. Ah, aqui ó, interessante ó. Aparece aqui do lado, tá vendo? As opções para a gente poder deixar o... fazer as configurações. Então vamos lá. Aqui eu quero deixar isso aqui invisível. Então eu clico e foi. Vamos voltar então aqui agora a nossa partitura. Posso tirar isso daqui e volto. Beleza. Escrever a partitura provavelmente deve ser ainda o botão N. Ah, não mudou. Bem legal. E aí a gente clica aqui nas teclas, né, do computador, C, D, é para digitar as notas. Então vamos escrever aqui a nota Ré, letra D. Ah, apareceu. Mi. Fá sustenido, sol. Vamos botar um dó sustenido aqui embaixo. Oh, interessante. Basicamente manteve as coisas do anterior, né, os comandos do anterior. Mas o visual, na minha opinião, está muito melhorado. Eu achei bem mais bonito. Tem que só que ir se acostumando um pouco, assim, com o layout, né. Mas eu achei interessante. Vamos ver se eu mudo aqui a figura de tempo ali que está em semínima. Vamos ver se são os mesmos números anteriores. Sim. Bacana. Isso não mudou muito, não. Bem interessante. Vamos lá. Posso digitar aqui no teclado ou no próprio mouse. Maneiro isso aqui. Bem interessante. Os comandos em si não mudou muita coisa, não. Eu vou estar trazendo dicas de como utilizar esse novo programa. Algumas novidades eu vou estar trazendo para a galera. Tá bom? Vamos ouvir aqui o som. Vou pegar meu fone aqui. Para a gente poder estar ouvindo aqui o som. Como que está o som dele. Vamos lá? Clico aqui. Oh, sem querer eu mudei. Quando acontece isso, é só Ctrl Z, ó. Tiro aqui o N e vamos tocar. Botar para tocar. Está com som de violão, né? Aqui o metrônomo está selecionado. Se eu quiser ser metrônomo, é só eu clicar aqui, ó. Que ele sai e está mais bonito o visual, pessoal. Achei bem interessante. Aqui eu tiro a tela cheia, coloco a tela cheia novamente. Vamos lá. Vamos botar para rolar aqui. Um sonzinho. Bem mais ou menos, né? Do violão. Mas cumpre o papel dele, né? Que é mais uma parada para você poder guardar. Vamos ver como está a escrita de cifras. Ver se é a mesma coisa. Cifra no anterior era Ctrl K. Ah, parece que está a mesma coisa. Então vamos lá. Vou escrever um Ré aqui. Ré com sétima maior. E o bom é que você pode testar o som, né? Assim, para ouvir o resultado. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Está bem interessante, mas bem diferente. Vamos ver aqui. Fabiana apareceu ali do lado. Ela está gravando para passar ali nos stories. Fala aí, Fabiana. Oi. Estamos juntos. Então é isso aí, ó. Vamos ver aqui mais ou menos. Opa. Vamos voltar aqui. Ctrl K. Ctrl K. Vocês veem que eu estou me acostumando também com o programa. Mas vamos lá. Vamos ver aqui como ficou. É bom que ele executa o acorde. Que ele toca o acorde. Bem interessante. Vamos lá. Ah, só que aqui, ó. Rola um probleminha aqui. Que o Musi Score é um programa creó-americano, né? Com linguagem da cifra americana. Como eu coloquei Ré com sétimo maior na linguagem brasileira, ele não executou o programa. Vamos ver se eu escrever da linguagem americana, ele vai tocar o acorde. Vamos lá. Ré, magi, sete. Que é major seven, né? É, estou treinando inglês, pessoal. Um dia eu chego lá. Ah, lá, viu? Tocou o acorde. Então vamos ouvir? Interessante. Vamos ouvir de novo. Interessante. Será que tem como eu mixar aqui, ó? Mixer. Eu posso aumentar aqui o som dos acordes, o som do solo. Que interessante isso aqui, pessoal. Muito legal. Eu não me lembro de ter isso na versão anterior. Rapaz, muita coisa legal nesse Musi Score, hein? Eu vou estar aprendendo e vou estar compartilhando com vocês. Vamos fazer um teste aqui. de abaixar o som do violão, do solinho do violão. E de manter aqui o metrônomo aqui. Eu vou ligar ele aqui, mas eu vou abaixar o som dele aqui. Opa, estou baixando a nota? É, gente. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Ó, baixei o som do metrônomo também. Vamos aumentar o som dos acordes. Aqui, ó. Vamos botar para rolar, para eu ouvir como que ficou. Deixa eu só fechar isso aqui. Mixer. Fico aqui. Ele fecha. Então vamos lá. Os acordes ficaram mais altos. Agora, bem interessante. Só que eu achei que ficaram altos demais. Venho aqui em mixer. Eu gostei, pessoal. Assim, as minhas primeiras impressões foram bem positivas. Achei que o som... Assim, o som não está rolando, mas não era o do som que eu queria falar. Achei que o visual está bem interessante, bem intuitivo. Vamos ver a questão da aparência aqui, ó. Eu quero mudar aqui, ó. Colocar para ficar mais organizado ali na pauta. Olha que interessante. Bem legal, bem legal mesmo. Vamos continuar aqui. Achei bem legal, assim, as mudanças. E vou estar trazendo essas alterações para vocês. À medida que eu for aprendendo, a gente vai conhecendo o programa junto. Vamos lá. Lassus 4, né, linguagem aqui do programa aqui americano. Ó, olha que som legal. Vamos ver como é que ficou? Bem legal. Então, essas foram as primeiras impressões que eu tive a respeito do Musi Score 4. Eu achei que o visual, ele está bem intuitivo. Mudou bastante. Mas, assim, para quem está acostumado com o Musi Score 3, como eu, eu vou ter que me encontrar. Mas os comandos permanecem os mesmos. Achei bem interessante a questão do layout. Está mais bonito. E agora vamos ver a funcionalidade, né? Depois eu vou trazer alguns vídeos testando a compatibilidade do Musi Score 4 com as partituras do 3. Porque tinha um probleminha que acontecia do Musi Score 3 para o 2, que as partituras que eu fiz no Musi Score 2, quando eu passava para o 3, elas vinham com problemas de layout. Então, vamos ver se isso está acontecendo do Musi Score 3 para o Musi Score 4 também, em vídeos posteriores. E eu vou estar trazendo dicas. À medida que eu for aprendendo, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Se você gostou, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. E vamos aprender junto sobre Musi Score. Aqui no nosso canal, eu vou estar compartilhando com vocês conhecimentos sobre Musi Score, cavaquinho, violão. Porque os meus instrumentos são violão e cavaquinho. Então, eu vou estar trazendo conhecimentos sobre o Musi Score, cavaquinho, violão, harmonia, percepção musical, assuntos referentes à parte musical, tá certo? E, logicamente, muitos louvores no cavaquinho, no violão, tá bom? Lembre-se sempre, estude música. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Um abraço.